Estudos de dança Grace Gross de Sapucaia do Sul Toreografia First Family de Jean Guerra Meu nome é Yipe e essa é minha família, os Croods Moramos nessa caverna desde sempre Três dias não é desde sempre Com essa família é... Mãe, estamos prontos para ir Mãe Ainda estou viva Não foi dessa vez Mãe, estamos prontos para ir pra lá E aí 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 E aí